Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack. Vamos continuar o nosso mini curso sobre a lei orgânica de Vaz da Grande. Agora, nós vamos estudar os bens municipais. Os bens municipais estão aqui na parte do capítulo 2, dos atos municipais, dos bens municipais. E aqui está o link para a aula. Vamos lá dar um ESC. Vamos diretamente aqui já para o texto da lei. Aqui está obras e serviços e a próxima aula. Normalmente, antes de eu ministrar a aula, eu sempre dou uma recordada no assunto. Bens municipais. Eu quero falar para vocês. Estamos falando do município. O município tem dois poderes. O poder executivo. E tem o poder legislativo. O prédio lá, o palácio lá, que fica lá, hospedado lá, o poder municipal legislativo. É um bem municipal, mas que pertence ao legislativo. Cabe o prefeito, está certo? A administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara, quanto àqueles utilizados em seus serviços. Então, aqui, o poder executivo, todos os bens, os bens municipais. Os bens municipais. E o legislativo, que é a Câmara. Câmara. Câmara, não é? Os seus. Os seus bens. Está aí. É exatamente isso. Bens municipais. Bens você tem aí, cara. Bens de domínio público, uma praça, todos os bens aí. Todos os bens municipais. Bacana, fechou? Dez, não é? Ok. Todos os bens municipais deverão, todos os bens deverão, ser cadastrados com identificação respectiva, numerando os seus móveis, segundo o que for estabelecido em regulamento, ou seja, parte do patrimônio, os quais ficarão sob a sua responsabilidade do chefe da secretaria ou diretoria que forem atribuídos. Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados, pela sua natureza, e em relação a cada serviço. Parágrafo único. Deverá ser feita anualmente a conferência escrituração patrimonial com os bens existentes e na prestação de contas de cada exercício será incluído o inventário de todos os bens municipais. Ok. Então, parte do inventário anual. Inclusive, está na 6.404, de 76. Artigo 102. A alienação de bens municipais subordina-se à existência de interesse público devidamente justificado, sempre que ser precedida de avaliação e obedecerá as seguintes normas. Ok. Então, é o seguinte. O município cai muito em prova. O município deseja vender um bem. Ok. Como é que é o nome da venda? Alienação de bens. Toda vez, em prova de concurso, principalmente direito administrativo, direito constitucional, que você vê alienação de bens, claro, de contabilidade pública e afro também, você tem que entender que é venda. Aí, o que acontece? A banca vai tentar pegar você, que você não sabe. Aí é o seguinte. O município pode alienar seus bens? Pode. Pode. Beleza. Qual que é a primeira condição? Existência de interesse público. Aí, ó. Existência de interesse público devidamente justificado. Então, o prefeito aí não pode, né? Não pode vender, alienar, se não tiver interesse público. E sempre precedida de avaliação. Professor, qual que é essa avaliação aqui? Essa avaliação é a avaliação de mercado. Aí, ó. Avaliação de mercado. Fechou, né? Vamos lá. Aí nós temos dois tipos de bens. Bens móveis e bens imóveis. Bens imóveis, terrenos, casos, dependerá de autorização legislativa. Bens imóveis, autorização legislativa. Ou seja, vai ter que ter uma lei específica. Lei específica, né? E deverá ser vendida através de licitação concorrência pública. A modalidade, ó. Isso que mais cai. Dispensada nos casos de doação pré-muta. Olha aí, né? Quando que pode ser, professor, dispensada a licitação? Ela pode ser dispensada a licitação num caso aí que faça uma permuta, uma doação, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aí de VG, tá? Vou dar um exemplo de VG aí. Um evento real. Real. Faz muito tempo isso, né? Eu era superintendente de gestão de pessoas da Seduc, beleza? E o governador, na época, era o Blairo Maggio. E a secretária era a Ana Carla Muniz, naquela ocasião, né? E aí a Seduc lançou um novo modelo de escola chamado Escola Atrativa, tá? Escola Atrativa. Nessa Escola Atrativa, o que aconteceu na Escola Atrativa, né? Tinha um modelo novo, com piscina, não sei o quê, né? E aí decidiu-se. Primeiro que fez, fez aqui na Arueira, perto do batalhão ali, tá certo? Na Arueira ali. Linda a escola, né? E a outra fizeram lá na Vazagrande. Aí, na época, o prefeito era o Jaime Campos, o município lá de Vazagrande, né? E aí chegou lá, né? E o que aconteceu? O município desapropriou. Tinha uma parte do terreno, lá no município da escola, que hoje é a escola Jaiminha, ali perto da... Indo ali para a saída de Cáceres, né? Barita ali, né? Você vai reto lá, em cima lá, né? Aí você tem o posto do Papito ali, você vira à esquerda. Vira à esquerda. Lá que fica aquela escola ali, né? Aí o que aconteceu? O município, né? Doou o terreno, né? Para a construção de uma escola. Beleza, doação. Então, não precisa de você realizar concorrência pública, né? Mas tem interesse público devidamente justificado? Sim, escola para as crianças, uma escola estadual, né? É agregar valor, né? O que é permuta? Ah, eu te dou um terreno, você me dá outro. Beleza, né? Então, isso aqui é o quê? Imóveis. Cara, eu estou investindo mais tempo aqui em imóveis, porque é o que realmente é o que mais cai, viu? E os bens móveis? Cara, os bens móveis é mais tranquilo, tá? Mais tranquilo, muito mais tranquilo. Opa, beleza, pessoal? Inicialmente, aqui, eu peço licença a vocês depois de interromper seus estudos. Mas, essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso querido site lá, Concursos, para você se deparar, né? Deparar com a qualidade, com a seriedade, com a profundidade do nosso conteúdo. E eu aproveito o momento para fazer um convite especial. Cara, se você gostou dessa videoaula, se você quer o material, você quer assistir o restante dessa videoaula e muito mais, nós temos aqui um combo que nós preparamos para a Guarda Civil Municipal de Vazagrande, que nós chamamos de legislação municipal focado lá na Guarda Municipal. Então, são seis leis, lei orgânica, Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Vazagrande, lei de criação da guarda, Estatuto da Guarda, Estatuto Nacional da Guarda e a lei lá do Sistema de Segurança Pública, que é a Lei 13.675. Todas essas leis gravadas, disponíveis, acesso imediato, ponto a ponto, artigo por artigo, por apenas, pagamento único, R$ 39,90. É isso mesmo, não é, cara? R$ 39,90 é um preço bastante convidativo, qualquer um tem condições de fazer esse investimento e pode ter certeza que na sua prova de conhecimento específico são 20 questões. Dessas leis aqui, acredito que caia de quatro a cinco questões. Você vai sair na frente do seu concorrente. Bacana? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.